Botado! Foi uma bela estreia de David e uma tarde inspirada de Alex. Os dois deixaram o galo tontim, tontim. Um jogo digno das tradições do maior confronto entre times mineiros. Assim, foi o clássico entre cruzeiro e atlético pelo campeonato estadual. Logo aos 4 minutos, o galo abre a contagem através do estreante André Luiz. Antes dos 10 minutos, Alex solta a bomba de berna direita e empata. Mas as maiores emoções estavam reservadas para o segundo tempo. Aos 21 minutos, o atlético pula na frente de novo. Alexandre aproveita o bate-rebate na área e faz 2 a 1. Faltando pouco mais de 10 minutos para o final da partida, a raposa atropela o galo. Aos 34 minutos, Alex faz o segundo gol dele e iguala o marcador. David, que vestia a camisa azul pela primeira vez, aproveita um cruzamento da esquerda e estabelece o vira-vira. E aos 42 minutos, Marcelo Ramos arremata um contra-ataque com precisão e fecha o placar. Final de jogo, cruzeiro 4, atlético 2. Com a vitória, o cruzeiro ampliou ainda mais a vantagem no campeonato mineiro. Tem agora 18 pontos em 6 jogos disputados. O atlético conheceu a primeira derrota e está mais longe do título. Substituições do Vanderlei, enquadrar um ritmo forte de pressionar o atlético e conseguirmos chegar aos gols. Que nos deixa numa situação bem cômoda dentro da competição. Por mais que o cruzeiro esteja com o elenco mais forte que o nosso, todo mundo considere isso.